Nós estamos aqui no Encontro IBF 2021, encontro do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo desse ano. Nesse evento, vários nomes de peso, Sebastião Salgado, fotógrafo renomado mundialmente, e também Nelson Jobim, presidente do Conselho do BTG Pactual e ex-ministro do STF, entre vários outros nomes. Olha aí. Existe muito dinheiro sobrevoando o planeta sem que possa encontrar um porto seguro. E o porto seguro hoje são as melhores práticas em todos os aspectos de desenvolvimento sustentável. Então, é esse recurso que os investidores estão buscando para encontrar e aportar, fazer aplicações que onde esses investimentos consigam um retorno adequado e um retorno perene, um retorno sustentável. Então, essa temática gira justamente em torno desse aspecto. Não adianta fazer um investimento que, no curto prazo, dê um retorno, mas que no longo vai se perder. O empresário, não só o do futuro, mas principalmente o do presente, tem que estar muito preparado para se adaptar sempre àquilo que a sociedade pede. Na nossa opinião, é isso que daqui para frente vai ser pautado para aquelas empresas, aqueles executivos que conseguirão apresentar alta performance naturalmente nas atividades que eles desempenham no seu dia a dia.